Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha! Quase deu problema Cristal de vida Fadoca azul Veio trazer os segredos Finalmente a fada veio contar o seu grande segredo Ah, um cristal de coração é maravilhoso Obrigado, viu? Falou! Me dê esse ouro Me dê agora! Ai, ai, ai! Tava muito perto da explosão Olha aí um baú Será que é dos perigosos? Tem uma armadilha por perto Será que tem mais do que uma? Quem sabe tem alguma coisa de importante para a nossa batalha contra os bosses? E... O sinalizador Vou sinalizar os inimigos É inútil Obrigado Talvez é nessa casa abandonada que tem o que eu quero E... A massa A massa é legal Dá para fazer a massa de fogo Já ajuda a gente nas batalhas De novo estou no ninho da aranha Acho que não vai dar ruim Eu acho Eu quero que não dê Se tem ouro Vale a pena Eu risco E aí, aranha Você gosta de uma bomba? Bombástico E olha lá Lava 3D Lava-chan agora é real Não, não esse tipo de 3D Sinto muito, galera Isso Queimou Ih, olha lá Encontrei ouro Mas encontrei José Conchudo também Sai Tudo bom aí, meu queridão? Vai ter thumbnail hoje, não Calma aí, amigão Toma Ahá Este movimento você não estava esperando Truques 3D Contra... Oh, caramba Errei a mira É muito ruim a mira no 3D Truques 3D Aí, deu certo de novo Estrategista de um nível superior Ih, rapaz Olha esse plano de fundo Eu acho que eu fui fundo Demais Preciso do ouro para a coroa Sai daí Que vai explodir de novo É, acabei chegando no lugar mais profundo de todos Aqui é um grande perigo Eita Quase Olha, tá Meio acarrunha aí, ó Quebrar uns vasos aqui Pegar umas poções Quem sabe Ai, ai, caramba Caraca, me deu uma vertigem De pular aqui agora Tem gente que tá tendo problema com essa série, né? É verdade Desculpa aí o pessoal que não se sente muito bem com este vídeo Juro que o vídeo de amanhã não vai ser 3D Vai dar ruim isso aqui Eu não tenho nem pulo duplo O cara não deveria estar fazendo isso Estou ilhado Hum É Eu acho que eu cheguei no meu limite Follow Mais de uma hora minerando aí Tá ótimo Não tá tão ótimo Porque eu não posso fazer o peitoral de prata ainda Ah, não Eu peguei mais ouro do que prata E aí o sentido Ninguém sabe Mas tá aí Rolou, foi o que deu Então faz um peitoral de ouro Uma mistura de armaduras Incrível Mas até que combinou um pouquinho Vamos fazer coroa E cair para dentro da corrupção Cuidado com as baratas 3D Vamos jogar aqui Os perigos podem ser grandes E foi inútil descer aqui A massa não dá knockback Não rodando desse jeito, né? Ah, mas os buracos daqui dão muito pequenininho Quero ir para a profundidade da corrupção Ser elevadão de queda, ok? Na emoção, tranquilo Morreu Quase, hein? Hum Quase, quase deu xablau Eu só quero esse altar do mal Para criar a geleia real Valeu Mas já que eu estou por aqui Por que não Conhecer um pouco mais Dessas áreas sombrias e sinistras Altos buracos Quem diria, né? Eu acho que tem bomba suficiente Para quebrar um cristal, hein? Bora lá Vamos pegar um orbe sinistro Obrigado Vamos dar para pegar mais um Que esteja de fácil acesso Só não posso quebrar três Senão vai vir um boss Antes da hora aqui Vamos lá quebrar mais um orbe Vem um item legal, por favor Ok, vem uma arma mágica Espinho infame Meu Deus Mas dá onde sair todo bicho Ih, cara O broma de gelo está longe Encontrei ele junto com o baú Blocos de gelo Podem ajudar na nossa batalha também Tem que ser gelo Não vale a neve Vamos explorar esse lugar gelado Tochas de gelo é o que eu quero, né? Poder fazer flechas poderosas Mas casinhas também são legais Por favor, uma botinha para correr melhor Uma nevasca na garrafa É tudo o que eu quero Nevasca na garrafa Obrigado Agora eu tenho pulo doplo Mais um baú de presente Com a botinha decorrida Maravilha Agora estou completo Mas sempre há espaço para mais E nessa casa tem muito mais Um extrator Tem que ver uma galera Para perto de mim Não vou dar conta, não Olha os meus chips Opa Obrigado pela bússola Ih Quase Vamos voltar para casa Vamos fazer flechas De queimadura de gelo Com as tochas de gelo Que eu já peguei nos paús E os goblins estão chegando Puxa Ok Então vamos lá Vários desafios Desta vez Vamos enfrentar Tentar enfrentar os goblins Num ângulo diferente, né? Peraí Peraí que estou controlando a câmera Ah, magão Já apareceu aí, vacilão Vamos mudar o ângulo A gente está há muito tempo No mesmo ângulo O 3D tem que ser alterado Sempre que você Vou levar Peraí, peraí Peraí, sai daí Eu esqueço que tem um botão Para desligar A câmera Olha só A massa é tranquila Muito bonitinha Pronto Acho que esse ângulo Está diferentinho Ele está vagado para caramba Esse ângulo também Esse pisca é muito chato Tem que ter um jeito De resolver isso, galera Se alguém souber Me avise Esse ângulo está muito amaldiçoado Está saindo duas correntes aqui Isso está estranho Vou mudar esse ângulo Que está muito estranho Vou ficar assim Está de boa Enfrentar os goblins, viu? O magão aí É o mais problemático de todos Caramba, mas muitos vagos, né? Muitos vagos mesmo Mago abessa Vai começar a ficar extenso aqui Também está cantando do que lado Vai dar ruim, não Socorro Estou em flecha Na malandagem a gente dá conta O problema é que o mago É anti-malandro Aí tem que ir lá Resolver No mano a mano, né? Flecha na sua cara Vai acabar o evento E é agora Beleza Estou mais do que preparado Para mais uma zoeira Só fazer o cristal de mana Aqui rapidinho Mudar mais um pouco O ângulo da câmera Para ficar mais amaldiçoado Jogar assim, velho Isso vai dar errado E chamar ele Menino Rei Slime Que seja bem-vindo A nossa batalha Eita, pegou Lá vem ele Fiz uma plataforma aqui Para combater Mas está estranho Essa movimentação Está esquisita, hein? Olha quando eu pulo, velho Que negócio é esse? Ai, meu Deus Ai, quase É uma batalha estranha? Caraca, ficou muito amaldiçoado Isso aqui Ih Não faz isso não Ele não consegue pular aqui, velho Está fraquinho, menino Que bom que você não passa Toma a poção Ah, ele pulou junto comigo Vamos lá, Rei Slime Isso é muito Marvel Opa Eu enganei ele Incrível Só para deixar o pessoal Com mais vertigem ainda, né? Fazer o povo descer As coisas dessas Está errado isso aí, Lucas E agora? Quando eu passo para o outro lado Meu Deus do céu Eu saí da arena Está quase acabando a batalha Mas a noite está chegando também Era minha chance de voltar Mas não voltei Acabar isso aí agora Que estranho Parece que o Terraria está deitado Terraria está a mimir Está muito estranho Essas árvores assim Nessa posição Que bagulho amaldiçoado Termina com esse bicho logo Está dando agonia Socorro Morreu Finalmente Finalmente Paz de espírito Não tanto Porque Esse ângulo Continua amaldiçoado Eu só preciso matar Mais um Demon Knight Para ter as lentes necessárias Para enfrentar O grande olho de bagulho É você que vai dropar para mim? É você mesmo Vamos voltar A corrupção corrupta Corruptenta Mas descer a corrupção Neste ângulo de câmera Vai ser deveras amaldiçoado Lá vou eu Olha esse esse molequinho Vai dar nada Esse daqui de novo? Meu Deus do céu Que agonia Meu Deus Meu Deus Muito estranho Muito estranho Oh my chips Estou vivo Estou vivo Aqui tem um altar Tranquilamente Tranquilo Para fazer aqui Um olho sus Será que dá tempo De enfrentar o boss Antes dele fugir? Vamos descobrir Por favor Não quero me arrepender Eu já me arrependi Só de enfrentar esse boss Nesse ângulo Para falar a verdade Viu? Está vendo ele? Vamos lá Tem que focar Tem que focar Senão não vai dar tempo Olha onde está a lua A lua não pode baixar Tem que matar esse bicho antes Uma corrida Quanto tempo Uma loucura Infindável Cadê ele? Ficou no meio da terra O bicho sumiu Se esconde não Mano Já foi metade da vida Está muito estranha Essa batalha Ele transformou Transformou Agora fica mais tranquilo Talvez você Ai meu Deus Cuidado Suas boquinhas malignas Ele está parecendo um pastel Está esquisito O jogo inteiro Está parecendo um pastel Nesse ângulo A boquinha do mal Está quase acabando Está quase acabando Perde esperança não Vamos 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 boquinha Está vindo ele Está vindo ele Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar É o fim Vitória Valeu Barras de demoníton Bora fazer um arcão Tá ligado Trocar o arco Ah Veio amaldiçoado Sapeu Ah mas que zica Vontade de fazer mais um Vamos desafiar o azar agora E É Veio super neutro Tá Gastei todas as minhas barras Com isso Não acredito Pelo menos eu resgato Um pouquinho de dinheiro Já posso fazer mais um cristal de mana Isso é ótimo Aumentando nossa mana Porque esse espinho aí Vai ajudar a gente também A nossa próxima batalha O homem não para O homem está maluco Caraca Incrível fábrica de barata voadora Ah que maldição Que é construído nesse modo Com um monte de bicho no pé Ficou essa coisa bonita aí Essa arte moderna Essa é minha arena Simplesmente Uma verdadeira obra de arte Contemporânea Acho que é melhor Enfeitar a voz aqui embaixo Viu Vamos esquecer aquela construção E para encontrar os orbs Nessa câmera Como que faz Bom encontrei De certa forma No final das contas Mas vamos nós Para uma grande confusão Será que numa dinamite Só já vai Acho que não né Vai quebrar a minha plataforma E É só um tequinho Tá tudo bem Mas agora vai Agora a coisa ficou séria Vamos subindo já A baratinha chata Vai explodir O boss foi invocado Não sei onde ele tá Nem quero enxergar Meu Deus do céu Vai de cima Estou aqui na minha suprema arena Coisa linda de ver Jogar uma de bolinha aqui Que ajuda na batalha né As bolinhas de Goblin São incríveis contra esse boss É a capacidade de a gente Se virar só com elas Já que o boss Tá na dificuldade clássica Ou talvez não Talvez shurikens sejam necessários Everting is necessary Tá me deixando Meio sufocado aqui patrão Não sei se tá vendo Não tem jeito né Vai logo Cadê o rabo desse bicho Me pegou de frente É maldito Taca fogo Taca fogo congelado nele Esse fogo é bom Esse fogo dá um debuffzinho legal Ih já cortou Ele já quebrou Em dois pedaços Em três agora Vou perder o controle Da situação Cuidado Esse espinho vai ser maravilhoso Esse espinho vai fazer O arregaço Caraca velho Que bizarra Essa minhoca nesse ângulo aí Passou direto Em uma dó Cuidado Cuidado Filha da mãe Vamos tacar mais bolinhas De espinho aqui O negócio é só ficar desviando Só ficar desviando Eita Cuidado Segura a bolinha de espinho aí Rapaz Ai caramba Eu sabia que tava vindo Dois, três, quatro Tá indo bem Tá indo bem Tá de boa Tá de boa Tem pressão minha As bolas de espinho Estão flutuando Que bonitinhas Só agora que eu reparei O bonitinha Foi ironia Opa Mas você Você não faz parte Nesse show Caraca Vai queimando aí Bichão Vai queimando tranquilo Vai queimando feliz Toma Toma o espinho pra você Espinho de frente Assim vai acabar com ele Agora Agora acaba Agora acaba Acaba Acabou agora Seu sapeca Eu pensei que ia Ficar num looping infinito Não deu certo Pera aí Um looping infinito Não acabaria né Um looping Até o final do boss Agora sim Corrigi a minha frase Oita pulga Vou jogando flecha Pra cima Porque tudo que sobe Desce Tudo que sobe Desce Aí Deu certo Uba Essa é uma estratégia Muito estranha Não é inteligente É porque pra cima É meio que pra baixo No nosso ponto de vista É meio esquisito Na verdade Vamos acabar Essa batalha Com uma amassada Bem amassada Na sua cara Criatura Adeus O louco Cê é doido Esses foram os bosses Em 3D Vocês querem ver mais bosses De repente uma dungeon 3D Deixem aí nos comentários Que a gente pode trazer pra vocês Se vocês apoiarem Podemos ter mais um vídeo Dessa minissérie Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu galera